Chuta travada ali o PL, tenta sair na velocidade, mas já recuperou a bola da equipe do Atlântico na chance do Cauê! GOOOOOOOL, Cauê, é do Atlântico! GOOOOOOOL, saindo na velocidade, roubando a bola da equipe do Santo André, primeiro na esperteza do PL, no roubo do Chape, e aí? E agora tem a oportunidade do segundo gol! GOOOOOOOL, RIC! E é do Atlântico! Pinho perdeu a bola, agora tenta sair na velocidade, o Atlântico, Richard tentou dar o passe, ela voltou pra ele! GOOOOOOOL, RICARD! É do Atlântico! E ele sai com a mão na cabeça, pensando, concentração, foco, porque assim, ele até tentou o passe na primeira, não deu certo! Dobrou a marcação pra cima dele, faz a jogada, veio a pancada, que golaço! GOOOOOOOL, RICARD! GOOOOOOOL, RICARD! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!!! É do Santo André Itali Na base da paciência Da persistência Também da qualidade